Olá, seja muito bem-vindo. Hoje o Sem Edição recebe o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Tudo bem? Tudo bom, Silvio. Tudo joia. Obrigado pelo convite. Bem-vindo de volta, né? Você esteve aqui nesta bancada várias vezes no ano passado. E agora 2017 começa com cara de 2016, temporada 2, porque as notícias não param. Impressionante. Não param, e boa parte delas revisitando agendas não resolvidas do ano passado, né? Tanto na agenda econômica, quanto a questão fiscal, questão política, enfim, temas mais ou menos comuns, mas que agora vão ter desdobramentos em um ano que já começou bastante complicado aí em termos de ambiente político. Muito bem. Então, antes que o primeiro mês de 2017 termine, vamos tratar aí da notícia mais importante no mundo político brasileiro, até então, a tragédia que levou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, na semana passada. E desde então, todo o noticiário gira em torno sobre a sucessão do Teori, uma vez que ele era o responsável pelos processos da Lava Jato no Supremo, Cortez. E aí eu passo a bola para você, já de cara com uma pergunta bastante... Você acredita em alguma teoria conspiratória? É quase uma provocação, né? A gente não perdeu o humor. Com o nível de informação que a gente tem, acho que não. Acho que a gente tem que trabalhar mesmo com sinais oficiais, nesse momento tão turbulento da política no país. E um histórico também, né? De acidentes aéreos envolvendo personalidades políticas, né? Desde lá atrás, Ulisses Guimarães, mais recentemente com o Eduardo Campos, e agora com mais esse outro episódio, o Teori. Isso abre muito espaço para especulação, ainda mais rede social. Hoje, o que deixa tudo mais complicado. A gente não sabe, às vezes, o que é verdade, o que é interpretação, digamos, exótica dos processos. Então, acho que os primeiros sinais apontam, de fato, para algo no campo da tragédia, mas que, ainda assim, vai ter repercussão muito grande no processo político. Acho que não é por um acaso também que essas teorias vêm à tona neste momento. Mas, de todo modo, é um fato muito relevante, seja para o mundo jurídico, seja para o quadro político. As últimas informações sobre o caso, inclusive, apontam, ao contrário das teorias conspiratórias, né? O gravador mostra que não havia pânico, aparentemente. Relatam que a preocupação do piloto com o mau tempo, de fato, chovia torrencialmente naquela região de Paraty. Portanto, acho que os indicativos, por hora, vão nessa direção. Então, vamos partir para o outro lado dessa história, que é a sucessão, justamente, do Teori. Quem vai ocupar a cadeira? As notícias do dia são de que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, autorizou a continuidade, autorizou que os técnicos, os juízes que auxiliavam o Teori, continuem dando sequência ao processo, a examinar todo o caso, lembrando que tem aí 77 delações, né? A mega delação que reúne 77 executivos da Odebrecht para ser homologada. E, além disso, o procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo, né? Protocolou ali... Urgência. Um pedido de urgência para a redistribuição do caso. Quem gira aí na tua bolsa de apostas? E de que forma você acha que o processo deve caminhar? Uma distribuição dentro da própria turma? Um sorteio? Perfeito. Eu acho assim, tem duas questões, né? Que a gente vai discutir com mais cuidado. A primeira começa pela relatoria em si, né? Independente do nome para a sucessão posterior do Teori, que também vai tratar com temas espinhosos. A relação entre o judiciário e a política é cada vez mais umbilical. E isso afeta o dia a dia da vida das pessoas, a implementação das políticas públicas. Mas, ficando na questão da relatoria, eu acho que a primeira questão que a gente discutiu era se, eventualmente, haveria um movimento por parte do mundo político. E aí, leia-se o presidente Michel Temer, na nomeação rápida desse nome para suceder o Teori. E aí, pela regra, digamos, regular ou mais geral, de distribuição dos processos para o novo membro que irá substituir. Então, nesse caso, o Temer faria uma escolha do nome que pudesse ser o relator. Naturalmente, isso teria um custo grande. Você já pensou no tamanho da pressão? Muito grande. Seja em relação ao judiciário, porque o judiciário, nesse momento, tem uma desconfiança em relação ao mundo político, mas, especialmente, perante a opinião pública. Você acha que sabe melhor do que eu e lida isso com o dia a dia, como esse tipo de tema, como a Lava Jato, gera muita repercussão por parte da opinião pública. E o custo para o Temer, eventualmente, fazer esse movimento, tentar fazer uma escolha rápida para, de alguma maneira, pressionar ou tentar fazer essa influência, ficaria muito grande. E nesse flaflu político, qualquer que fosse a decisão que esse ministro tomasse, iria se levantar suspeita sobre a isenção dele, seja de um lado ou seja do outro. Não tenho dúvida. Um ministro indicado pelo PMDB com tantos caciques, tantos nomes do PMDB, inclusive alguns ligados ao núcleo do poder executivo do governo, envolvidos, citados, investigados na Lava Jato, qualquer que fosse a decisão. Seria muito complicado, até porque, do ponto de vista do processo, o Senado deveria referendar o nome escolhido pelo Temer. Tem esse fator ainda. Ia ter que passar para um Senado... Então, tem um claro conflito de interesses. Com calheiros, com senadores de vários... Que foram de algum, pelo menos citados. E aí você tem todo um claro conflito de interesse e potencial. Então, acho que o Temer fez certo, se de fato ele mantiver essa estratégia, como os sinais apontam nessa direção, de deixar o SDF fazer a escolha interna e, posteriormente, fazer a indicação para o ministro do Supremo, que depois a gente conversa. Agora, o quadro político é tão delicado que isso também contaminou o SDF. Então, a própria Carmen Lúcia tem um desafio para fazer essa substituição e a indicação de um novo relator. O primeiro parágrafo, o mais importante do regimento, digamos, está bloqueado, que seria o novo nome. Pelas questões que a gente já conversou, isso parece estar fora do baralho. A segunda hipótese é, em casos excepcionais, e acho que a Lava Jato se enquadra, porque tem réu que depende desse processo. Então, tem uma questão penal importante, urgente. Então, deve ter uma outra possibilidade, que é via sorteio. E esse sorteio, salvo alguma mudança de interpretação, ele ocorreria entre os ministros da mesma turma do membro que teve que se ausentar, enfim, que não faz mais parte do corpo do STF, no caso, a segunda turma, que envolve os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, José Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Que, inclusive, todos esses nomes gerariam polêmica também. Então, a escolha por sorteio, ela deixa uma incerteza e também geraria polêmica, porque nesse mundo da judicialização, a gente viu muito ministro aqui e acolá dando declarações públicas, entrando no debate político e julgar uma série de episódios muito polêmicos, muito carregados de politização. Então, seria um quadro meio complicado. A solução que, por ora, tem sido especulada e acho que faz um sentido para enfrentar essa agenda de proteger a Lava Jato, seria a transferência do ministro Fachin, que é originalmente pertencente à primeira turma, com o compromisso de que os demais ministros da segunda turma se abdicariam, estariam fora, se, uma vez, fossem sorteados. Mas é um processo delicado, que isso vai ter que contar com uma costura, por incrível que pareça, política, por parte da presidente Carmen Lúcia. E, portanto, talvez demore alguns dias aí, a despeito de toda essa pressão. De todo modo, e acho que a gente pode pensar como, mas eu acho que o mundo político respira aliviado por mais um tempo, né? Porque a gente deve ter uma transição aí, em termos de Lava Jato, que, de alguma maneira, deixa o ambiente tranquilo, entre aspas, se é que dá para usar esse termo, mas seria muito pior se a Lava Jato já estivesse a todo vapor e julgando e avaliando essas denúncias que você tanto comentou. O ministro Fachin, só complementando, o que se diz, o que se fala, para quem transita no judiciário, é que ele era um dos mais próximos do ministro Teori. Isso também facilitaria, de alguma forma, ajudaria a indicação dele. Para a gente encerrar aí o capítulo supremo, para depois atravessar a rua, a partir, por exemplo, do Congresso Nacional, alguns nomes têm sido aventados para a sucessão do Teori, independentemente de ocupar ou não. A gente já falou isso aqui, você colocou muito bem, que é o que não deve acontecer. É muito provável que o novo relator da Lava Jato seja um dos nove membros, estou excluindo aqui a presidente supremo, evidentemente, Carmen Lúcia. Naturalmente. Você tem alguém aí na tua bolsa de apostas? Olha, lendo os jornais e os sites especializados, hoje, eu fiz uma lista aqui que bate em quase dez nomes. É muita gente. Mas alguns, de fato, a gente poderia colocar ali como possíveis candidatos a essa vaga. Por exemplo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, por exemplo, o Ives Gandra Filho, e outros aqui, a gente pode ir falando por eles. Vamos começar por esses dois. O que você pensa? Eu acho que o primeiro ponto, a gente tem que olhar o que pode estar por trás da escolha do Temer e, enfim, que tipo de pressão ele estaria enfrentando. Eu acho que a escolha do novo nome, ela deve estar associada com que tipo de agenda que o governo vai querer implementar de alguma maneira, ou seja, que tipo de conflito entre o mundo político e entre o mundo político e a sociedade tem sido mais saliente nesses últimos tempos, porque muito provavelmente é esse tipo de demanda que vai bater, que vai chegar no STF. Então, em boa medida, o STF não consegue controlar o tipo de demanda que bate na sua porta. Isso é resultado de escolhas políticas, de conflitos no interior da sociedade. Ao lado dessa escolha estratégica, digamos assim, tem a escolha de escolher um nome crível, um nome que não gere essa ideia de uma tentativa de politização. Porque esse é o tipo de questão que recai muito nos ombros do presidente, porque é uma escolha individual, ele não passa por nenhum processo político, enfim, então tem um... E ponho aqui mais uma pimentinha dentro da tua linha de raciocínio, que é o seguinte, lá atrás, integrantes, inclusive, ex-integrantes do governo Temer falavam, segundo áudios, Romero Juca, por exemplo, caiu após a divulgação de um áudio no qual ele sugere que a Lava Jato deveria ser estancada, deveria parar a Lava Jato. Aí vai lá um presidente, coloca um indicado dele, que faz parte, por exemplo, do governo dele. Um exemplo, Alexandre Moraes, ministro da Justiça. Qualquer que seja a decisão dele, vai remeter ao passado, vai remeter àquelas falas, alguém vai lembrar dos diálogos mostrando que o Romero Juca, vamos parar a Lava Jato. Porque ainda que esse ministro não seja o relator, como não deve ser, ele provavelmente vai julgar. Em algum momento ele vai votar. Ele vai enfrentar esse processo no tribunal. E, novamente, essa é uma agenda que a sociedade se mobiliza, está todo mundo olhando com muito cuidado esse processo. Então, esse é o segundo constrangimento, o quanto o Temer vai querer enfrentar esse custo reputacional de fazer um nome que seja carregado. Porque nessas horas, independente do... Tem uma dimensão política, independente do histórico, da biografia do principal indicado, se ele já participasse, de alguma forma, participou de governo, teve ligado a partido ou está em uma agenda muito forte, isso acaba gerando um sinal. Bom, disso tudo para dizer que eu acho que tem dois tipos de escolha. Nomes que tenham algum perfil político, ou que pelo menos tenham um namorado, transitado em cargos eletivos, ou cargos eletivos, mas, supostamente, indicações governamentais e nomes mais do mundo jurídico, que não estejam tanto carregados. Partidárias, a gente não pode lembrar o ruído, não pode deixar de lembrar o ruído que foi a nomeação do Dias Toffoli, por exemplo, que era um ex-advogado do PT, era ligado ao PT. Isso causa ruído. Causa ruído e causa de novo, antes de a gente, então, entrar nos nomes, causa um problema também que é institucional. Tem um problema das relações entre o judiciário e o executivo. como é que a gente constrói instituições que permitam o controle do uso do poder político, que preservem o Estado de Direito, que preservem as garantias individuais, independente da questão do governo. Então, isso é um debate muito delicado que a gente tem enfrentando e esse tipo de escolha vai gerando dificuldades da Corte Suprema agir de forma mais coesa. Então, a gente viu uma série de episódios de ministros se contrapondo publicamente, inclusive criticando o voto que um ou outro deu aqui e acolá, que esse tipo de questão também desgasta e agora o judiciário também tem sido olhado com maior cuidado. Então, não é trivial o processo de escolha de um ministro do Supremo. Eu acho que, então, tem essas escolhas mais carregadas. Acho que a opção pelo Alexandre de Moraes seria, ao meu ver, uma opção ousada que geraria muito barulho. Entre as opções técnicas, eu ficaria com nomes ligados à agenda que o Temer pretende implementar. Em especial, a questão de direitos sociais barra trabalhistas por conta da reforma da Previdência, da agenda trabalhista que o governo também sinaliza implementar ou da questão tributária. Então, acho que esse é um pouco, me parece, o xadrez que deve estar aí na cabeça do Temer na hora de fazer a escolha. Acho que você tocou num ponto crucial que é o seguinte, nesse momento todo mundo está preocupado com a Lava Jato, só se fala na Lava Jato e ninguém aqui tira o peso e a importância da Lava Jato. Mas, esse ministro, o futuro, o sucessor do Teori, ele participará de julgamentos sobre diversos outros temas. Por isso que eu acho que quando você coloca a questão da agenda, é preciso. É importante porque, Silvio, se a gente olhar com cuidado, uma série de temas que são de políticas públicas ou de garantia de direitos individuais, tem sido avaliados pelo STF, não só aqui no Brasil, mas a gente pode citar o caso da Corte Suprema nos Estados Unidos, por exemplo, a União Homoafetiva, uma série de legalização do aborto, descriminalização de drogas, que são, no fundo, questões de políticas públicas, mas que batem no poder judiciário. Portanto, eu entendo a preocupação por a questão da Lava Jato, mas certamente esse novo ministro e toda a Corte como um todo vai enfrentar temas que vão afetar o nosso dia a dia também de diversas maneiras que não só pela via do combate à corrupção. Muito bem, então vamos atravessar a rua e vamos para o Congresso Nacional, Cortes, que também terá dias importantes com a eleição do presidente da Câmara e com a eleição do presidente do Senado na semana que vem. me parece, não sei o que te parece, que é a eleição mais decidida dos últimos tempos, porque caso o Rodrigo Maia concorra, de fato, concorra à reeleição, a última decisão, a decisão mais recente do TRF1, o liberou a disputar a reeleição. Ele me parece ser o candidato do Palácio do Planalto, o escolhido pelo presidente Michel Temer para tocar justamente essa agenda que você falava agora há pouco de reformas e também me parece ser hoje o nome que tem uma base mais sólida, uma base maior. Do outro lado, no Senado, a eleição do Eunício Oliveira me parece também absolutamente resolvida. Encaminhada. E o que eu te pergunto sobre o Senado, já passei a bola de uma vez só para você falar de Câmara e Senado. Vamos lá. Sobre o Senado, o que eu te pergunto é o seguinte, até quando o Renan Calheiros e o José Sarney vão mandar no Senado da República? Porque o Eunício me parece totalmente comprometido com a agenda Renan Calheiros e a gente não podemos esquecer que Renan e Sarney mandam há, sei lá, mais de duas décadas no Congresso. É, questões complicadas, assim, né? Eu acho que olhando aos olhos do governo, o mais complicado é a Câmara, né? Que aqui, e lá, teve um problema um pouco mais até chegarmos a esse status que você bem mencionou de quase um encaminhamento da candidatura do Rodrigo Maia, salvo alguma decisão do judiciário, enfim, esse também é um outro episódio de judicialização, mas em tese deve ter condições de legalidade e as questões se encaminharam para o nome do Maia. O que o Maia representa? Acho que ele representa dois processos políticos importantes. O primeiro é esse que você bem mencionou, né? Ele é um nome que articula bem com o Planalto e, portanto, é a expressão de um movimento da classe política para tentar encaminhar as reformas econômicas que não foram resolvidas em 2016. O segundo ponto que o Maia representa é uma tentativa, digamos, das grandes lideranças, das principais lideranças políticas controlarem novamente o processo decisório. Em contraposição, aí, nesse caso, ao que ocorreu durante o período do Eduardo Cunha na presidência da Câmara. O que o Cunha descobriu? Ele descobriu que a maioria governa também dentro do legislativo. Ele, com muita habilidade política, soube mobilizar, eu não gosto muito da expressão, mas na falta de um melhor nome, o baixo clero, que são parlamentares que não tinham... A palavra da moda agora é centrão. Ou centrão, revisitando a questão da Constituição, embora, para variar, sempre seja uma simplificação, mas é o centrão. Aqueles parlamentares que não tenham tanto impacto, que não tinham tanta exposição aos cargos, mas o Cunha percebeu que se mobilizar, por definição, eles são maioria. Tem número. E são de diferentes partidos. O Cunha fez muito bem esse processo, não é à toa que ele conseguiu ser eleito presidente da Casa. Agora, com o Maia, a gente tem de novo uma tentativa dos líderes partidários em concentrarem esse poder. E acho que isso representa um pouco para quem está nos ouvindo entendermos, de novo, os grandes partidos tentando organizar e dar alguma funcionalidade para a Câmara, porque na agenda Cunha não havia. O Cunha, por diferentes razões, deixou aquilo difícil e não funcional, inclusive, para eles. No Senado, é mais tranquilo, porque o Senado tem a tradição da maior bancada fazer a indicação do nome e o PMDB no Senado é muito forte e aí os caciques simbolizam bastante. O Sarney, o Renan, que tem os maiores destaques. Aí me parece que acho que o Enilso é quase que dado como certo esse nome, ajuda o governo, o PSDB também já está bem encaminhado, porque precisa da governabilidade. E deve, pelo menos segundo o noticiário mais recente, ocupar um cargo importante na vice, na mesa do Senado com o Tasso Gereissati. Então, o PSDB estaria contemplado. O próprio PT ficaria com uma primeira secretaria, com o senador José Pimentel. Eu acho que essa eleição do Senado está bem equacionada. Está bem equacionada e é curioso, porque como você tocou, o PT também tem que acabar entrando nesses acordos, porque eles precisam ter algum acesso a orçamento, a algum poder decisório para não ficar completamente isolado. Então, soa de fato estranho que o partido faça todo um barulho por conta do pós-impeachment, de todo esse processo, mas ao fim e ao cabo, na democracia precisa realmente negociar e aí não é por um acaso que o partido está tentando aumentar o seu espaço, seja na Câmara, seja no Senado. Mas, de todo modo, acho que é um primeiro teste para a governabilidade da base que deve ser cumprido com sucesso. Muito bem, Rafael Cortes. Muito obrigado. Bem-vindo de volta. Volte mais vezes, porque o que não faltarão serão assuntos nas próximas semanas. Sempre que necessário estou à disposição e em 2017 certamente não faltarão pautas domésticas e internacionais. Obrigado. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.